Boa noite, Sr. Presidente, colegas vereadores, assistentes presentes, blogueiros, boa noite. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guie, que Deus nos proteja. Colega Isaac, parabéns pela honra aqui de falar o nome de Deus, de Jesus. Na tribuna a gente fica feliz quando vê mais um cristão, mais um irmão, mais um amigo. E proferindo aqui as palavras do nosso Senhor, louvando a Deus. Colegas vereadores, eu queria, de onde não está, parabenizando aqui o Presidente Sarcasa, que ontem promoveu essa festa, ontem lá em Nova Cruz, que eu pude estar presente. Eu não sou o cavaleiro, mas eu fui lá também, participei. Assim que os cavalos chegarem em Nova Cruz, eu pude estar lá também presente, prestigiar a festa. Enfim. Colegas, eu queria aqui, semana passada eu falei aqui sobre a questão da quadra em Santa Luzia. E eu tenho recebido, na verdade, através de Nen de Rocha, que é um sujeito amigo, companheiro, que é também pré-candidato a vereador. Nen de Rocha se encontra em São Paulo, mas muito em breve estar aqui, estará morando aqui. Como sempre morou, sempre dedicou a vida dele aqui ao esporte, dedicou a vida dele aqui aos amigos, ao convívio social, ao sujeito do bem, uma pessoa de caralho. Um amigo leal, um amigo verdadeiro. Eu posso dizer assim porque é, de fato, uma pessoa de... A gente é amigo desde criança, desde infância, brincamos muito juntos. E esse que é o pré-candidato a vereador tem se preocupado muito com a questão do esporte ali em Santa Luzia. E ele tem sido muita crítica com relação àquela quadra de esporte. E ele me recomendou para que eu pudesse novamente falar aqui a respeito dessa quadra e dessa Luzia. E eu quero primeiro, Nen, que eu vou, que vai estar nos ouvindo depois, aqui é o desse vídeo pra ele, de parabenizar pela lembrança, pela atitude. E, Nen, que foi, teve o fim de ser presidente do time do Bahia de Santa Luzia, foi técnico e foi jogador. Era zagueiro e também fazedor de gol em 98, fomos campeões aqui no Municipal. E, enfim, a gente jogou junto, nós jogamos, fomos campeão aqui no Municipal aqui no ano de 98. Então, Nen, fica aqui o meu abraço e parabéns e esperamos você aí, muito em breve, pra gente estar aqui nessa luta pra fazer de Macajú uma cidade melhor, uma cidade próspera, uma cidade onde os jovens que estão fora possam ter oportunidade em Macajú. as pessoas que estão em outras cidades, em outras localidades, pra que esse êxodo que tem em Macajú possa ser ao contrário, pra que as pessoas virem pra Macajú, pra que Macajú se torne uma cidade próspera. Esse é meu sonho, esse é meu objetivo, meu objetivo de vida hoje, na verdade, né, transformar Macajú para a cidade dos sonhos, a cidade do emprego, a cidade da oportunidade. e juntos faremos isso sim, viu? Eu quero também, colegas vereadores, estar setecendo aqui, falou-se de saúde aqui, eu quero estar setecendo uma crítica ao secretário de saúde, senhor Marconi, que eu, até falha minha, essa semana eu não fui no posto de, no laboratório, mas até semana passada, a promessa que se tinha, colegas vereadores, é, mês que vem, na verdade, já estive com Martoni, isso era o que eu tenho falado aqui, já há um bom tempo, e por duas ou três vezes eu estive com o senhor Martoni, muito meu amigo, e a gente quando faz as críticas, que é crítica para o bem, é crítica construtiva, a gente não está aqui para ter ninguém, imagem de ninguém, de quem quer que seja, mas quer que Macajuba melhore, que Macajuba progrida. E, o que a gente ouve, é que mês que vem, dia 1º começa, dia 1º começa, esse dia 1º é desde o ano passado, é desde novembro, e hoje se faz apenas em Macajuba, os nomes laboratórios, como, por exemplo, simples testes de HIV, que hoje é muito comum, se faz apenas em mulheres grávidas, né, e é preciso se corrigir isso, hepatite, é, várias coisas, a gente precisa estar corrigindo isso, que Martoni possa estar tomando essas providências, né, eu, como eu disse, pode ser até que já tenha começado a fazer, se começou, eu não vou pedir desculpa, porque já se passou muito tempo, né, não é motivo para a gente estar aqui pedir desculpas, mesmo que já tenha começado aí há, há, há oito dias atrás, fazer esse tipo de exames, mas, fica aqui a crítica, tá, porque, até mesmo para a gente jogar pedra no telhado do vizinho, a gente tem que deixar o nosso aparelhado, o nosso certinho, não é isso? Eu sempre gosto de colocar dessa forma, né, para a gente ter respaldo. Então, colegas vereadores, eu queria também, é, hoje eu recebi uma ligação de meu pai, que é, o Ventura me representou ontem lá na Cavalgada, seu presidente, é, montado, ele gosta muito, e, ele me falando, é, que hoje, conversando com um cidadão, lá em Santa Santa Luzia, e esse cidadão, tem filho fora, e tem filho aqui também, em Macajú, que estuda aqui, e, essas meninas, disse para ele, tem dito para ele, que, Neto Macedo, meu pai, é uma pessoa que, onde vê a gente, cumprimenta, onde disse, Neto Macedo vê a gente, às vezes desce do carro e vem falar com a gente. E, esse cidadão, ele conversando com um ou dois filhos dele, que mora fora, é, vou dizer o nome aqui, Pedro, é, Pedro Juliano, é, começando com o, com o Marconi, meu amigo, também de infância, Marconi, é, terceiro para os relogios a meu respeito. E, Marconi, em suas palavras, colocou-se da seguinte forma, que, Neto Macedo, meu pai, é, uma pessoa que não agride ninguém, ele faz a política dele, sem ofensa, sem bater em ninguém, faz o trabalho dele, tem competência, merece-se ser prefeito de Macajú, porque não? São palavras, abre aspas, eu fecho as aspas, são palavras do Marconi, do Marconi, da Santa Luzia. E, eu quero dizer com isso, como é, os vereadores, que eu não estou aqui, às vezes até, eu já fui muito mal interpretado, quando eu participava em um determinado grupo, que eu, as pessoas, às vezes, queria que eu atacasse de forma, é, eloquente, de forma, é, exacerbada, às vezes, a prefeita, o ex-prefeito, ou até os colegas, vereadores. Primeiro, eu uso da minha ética, eu sou um cara muito ético, tá, e, eu nunca, deixo a, a política, é ultrapassar o lado pessoal. A política, eu sempre vivo aqui, não pode passar do campo das ideias. Como hoje, também, eu sei que tem algumas pessoas que querem que eu chegue aqui, e ele fique aqui, blasfemando contra o, o atual pré-candidato, é, prefeito, da oposição. Mas não é meu perfil, não. Esse não é meu perfil. Cada um que vive a sua vida, quem cometeu os seus erros, que paguem pelos seus erros, o povo sabe, todo mundo sabe, o que já fizeram aqui, o que pretendem fazer, ou que querem fazer. Cada um responde por si, e Neto Macedo não está aqui para atacar sem ouvir ninguém, tá. Neto Macedo não anda com a vida de ninguém, né, e eu quero deixar bem claro, que eu acho que a política, gente, é um campo para a gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, é um campo para a gente discutir ideias, tá, é levar nossa cidade a um patamar diferente, a um patamar onde nós tenhamos orgulho de dizer que nós moramos na cidade do progresso, tá, e eu quero aqui deixar apenas um recado, que a gente, eu quando me elegi vereador, desde meu primeiro mandato, eu me coloquei aqui independente. Neto Macedo no meu primeiro dia de trabalho, eu me coloquei independente, como também nessa gestão, eu me coloquei aqui, tá aí nos autos, eu sou um pedrador independente, eu sou um político independente, o que eu não quero no futuro é olhar para trás e dizer, eu fui covarde, eu não devia ter me submetido a tal coisa. Então, fica aqui essa reflexão, a gente tem que olhar sempre para frente, confiar em Deus e tudo dá certo. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado.